Fala amigos da JV Imobiliária, tudo bem com vocês? Sou o Alon Gôngora e hoje estou na cidade de Quitandinha pra filmar uma chaca pra vocês uma casa de alvenaria de 100 metros quadrados, pessoal com 4 quartos, sala, cozinha, banheiro mais um paiol, área de plantio dois tanques de peixe casa da árvore pras criançadas brincar área, um espaço pra você fazer um campinho de futebol lugar excelente, pessoal lugarzinho ali pra fazer uma hortinha já tem uma hortinha, tem um pomarzinho de fruta aqui com pêssego, ameixa laranja, limão lugar aqui próximo da cidade 1.500 metros de comércio aqui já do bairro da Varza de Quitandinha, 1.500 metros você já encontra mercadinho, já encontra igreja já tem escola então vale a pena o investimento lugar excelente documento vou estar deixando na descrição do vídeo valor também, pessoal, também vai estar na capa quem não é inscrito, se inscreva no canal compartilhe com os amigos ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo que a gente posta aí, tá bom? então segue comigo o vídeo aí, vamos lá pessoal, só pra falar pra vocês ela é uma chacra que é uma casa uma chacra no final de uma rua servidão então essa chacra aqui, ó essa rua passa uma passa essa vermelha aqui e ela é a final então aqui padrãozinho de luz ali aqui é a entrada da chacra então não passa ninguém dentro da chacra dele ela é a última chacra da rua servidão tá? lugar seguro tranquilo vizinhanças aqui morando lugar sossegado então olha só o acabamento dessa casa, pessoal uma casa aí de 100 metros quadrados de alvenaria tá? quatro quartos sala, cozinha, banheiro já vou filmar ali dentro aqui é a área de plantio dele, ó aqui pode fazer uma área de plantio tá? aqui tem alguns pés de fruta tem alguns algumas flores aqui um ornamento, né? olha só esse pé de pêssego, pessoal transbordando olha olha a casa daqui, ó e aqui ele fez na época ele começou a fazer um buraco aí que ele ia fazer uma piscina aí decidiu vender não vai fazer mais mas aí pode tá aterrando de volta e aqui você aproveita todo esse espaço pra poder fazer a tua área de plantio ou quem sabe fazer aqui um campinho de futebol né? tem espaço aqui, ó pé de ameixa bastante ameixinha também a divisa tá naquela tela ali, ó na tela começa a descer vou até lá pra mostrar pra vocês então aqui é onde ele ia fazer a piscina olha a casinha da árvore segue nessa tela dá uma chácara toda com tela olha olha a tela, pessoal tela viga de concreto tá? bastante sombreada olha só tanta árvore aqui bastante sombra uma delícia tudo limpinho embaixo tem um espaço ali que vai tá um pouquinho alto pessoal o senhorzinho aqui proprietário é um senhor de idade já não não tá aqui na chácara direto então isso que ele tá vendendo os filhos moram meio que pro litoral tá indo pro litoral olha o tanque de peixe, pessoal a divisa tá passando bem aqui, ó assim, ó aí lá naquele canto lá tem outro tanque de peixe vamos lá já então eu já vou filmar aqui depois a gente finaliza na casa vou mostrar pra vocês tem um espaço melhor pra descer aqui casinha da árvore ó aqui mais um espaço aqui embaixo que dá pra fazer um campinho de futebol se quiser dá pra fazer área de prontil que também transformar a área de prontil a casa já tá ali em cima o panholzinho 10 mil metros, pessoal praticamente limpo praticamente limpo que as divisas fazem tá fazendo divisa bem ali naquele nessa cerca ali quer ver, ó não pega mato ó, tá vendo aqui, ó pensando bem ali a divisa ó, a divisa tá passando aqui aí ela vai subindo não pega esse mato aí vai até a casa lá e aqui é o tanque de peixe tem carpa traíra tilápia vocês veem aqui como é que é a terra produtiva ó o vizinho aí, ó ó, então tá aqui a a divisa vem até aqui aí essa cerca aqui, ó então isso aqui é um tanque dá a volta por cima ali filmar outro pessoal, eu particularmente gostei muito da chacra chacra muito bonita a casa de ovenaria excelente dois tanques de peixe área com com essa caidinha que dá pro tanque também, né pessoal mas dá pra aproveitar ela dá pra vocês plantar tem um espaço da horta que eu já vou filmar tem dois tanques de peixe a água do tanque, pessoal vem de uma nascente que vem de uma outra propriedade e vem desaguando por gravidade passa por tanque dele vem dos tanques dos vizinhos aí cai aqui daqui passa por aquele outro tanque que eu filmei agora e assim vai ah e a água aqui também, pessoal é a água de poço artesiano mas é comunitário paga lá uma taxa de 30 reais por mês tá na chacra aqui não tem poço olha uns pés de banana aí que a geada matou tanque bom de tamanho, né ó vem da chacra do vizinho do lado ali e cai pra cá a divisa tá passando ali bem aqui no cantinho e aqui é outro tanque ó o barulho d'água o vazão é forte faz de barulho d'água aqui ó o barulho d'água ó o barulho d'água ó o barulho d'água tá know-no ó o barulho d вый ó o barulho播 ó o barulho d釣am Então, como eu falei Aqui dá uma roçadinha Fica tudo num gramadinho bonito Mas praticamente limpa a área dele Um lugar tranquilo Longe de passar carro De estrada Aquela que levanta um poeirão danado Tá um lugarzinho bem escondidinho Final da rua Com vizinhança morando Lugar tranquilo, pessoal Vamos lá conhecer o espaço da horta E a casa Ó a vista daqui Então aqui é o pai Olha os filhotinhos aí Tudo novinho Então aqui ele tinha um viveirinho antes Aqui é o lugarzinho pra ele guardar Os utensílios da chácara Maquinários Carrinho de mão Etc Bastante flores Bonitinho Olha o pé frutifre aqui, pessoal Laranja Limão Olha aqui mais um pé Aqui mais um banheirinho aqui fora, pessoal Os passinhos que ele tinha que ir pro viveiro também E aqui os passinhos da horta dele Olha o alface tudo novinho, hein Alface roxa Terra produtiva, hein, pessoal Vocês viram ali o pessoal ali Da terra do lado lá, ó Tudo plantando Aqui é terra produtiva Olha o tamanho da cebolinha Não tirou Já tá até nascendo Não sei o que que é isso aí em cima, hein Ah, doido Pé frutifro Pé frutifro Eu olhando os pés frutifro assim, pessoal Ainda não aprendi, não Vou ser bem sincero pra vocês Tudo cercadinho, né Soltar a galinha ali, ó Só tem que levantar mais, né Só uma galinhada Pula aqui dentro que faz um estrago Couve Mais cebolinha Alface Canteirinho Mais pé frutifro Pé frutifro Aqui mais um portinho Pra sair pro outro lado Isso aí Vamos laver a casa agora Ó o pêssego aí Já tá produzindo Aqui é o fundo da casa Tudo gramadinho Faixa d'água Tudo cercadinho Ó Então eu tava mostrando pra vocês Tá lá embaixo Lá perto do tanque de peixe Aqui já é tela É Fio de arame Farpado Espaço da frente Dá pra plantar mais Pé frutifro aqui, ó Fazer um jardinzão Que bonito na frente também, né Espaço tem, pessoal Umas hortensias ali Aqui é a área Receber a família Os amigos Vai entrar lá, seu Brito Área de serviço Ó a casa, pessoal Com aquele estilo passa-prata americano, né Sala Forro Almodem aqui, ó Internet Que é um quarto Olha a cozinha aqui Excelente espaço Com copa Fogãozinho a lenha Aqui a pessoa aí, ó Tá fazendo a comida Os amigos ali na sala Assistindo a televisão Tem toda essa vista Aqui mais um quarto Mais um quarto E aqui mais um quarto, pessoal Tudo bom de tamanho E aqui o banheiro Com box E aí um monte de tamanho também Isso aí, pessoal Tá mostrado a chacra Mais uma chacra aí Espero que vocês tenham gostado Quem não é inscrito Quem não é inscrito no canal Se inscreva Compartilhe com os amigos Ative o sininho de notificação Tá Que a gente toda semana A gente tá trazendo Conteúdo novos pra vocês Às vezes acaba florando um dia ou outro Por causa de chuva Na região Muita chuva aqui, pessoal Mas, graças a Deus Hoje abriu um solzinho Também firmando uma chacra Pra vocês na cidade de Quitandinha Tá Cidade e região metropolitana De Curitiba Certinho, pessoal Um grande abraço a todos Uma boa semana Valeu Tchau, tchau Tchau